vamos falar do Flamengo então eu gostei muito tá ligado aquele meme do coisa ruim voltou aí o Flamengo postou depois desse jogo era o meme do coisa ruim escrito coisa ruim voltou a ser ruim a ser ruim então acabou já a titibilidade? não negativo o cara começou a falar do Flamengo com a voz embargada aparecendo o Hulk eu não sei se eu lembro eu ouvi o Botafogo que estamos chegando na última rodada lembro vividamente desse momento a gente tenta ser otimista mas o Flamengo não deixa é que assim, vamos lá, realidade então o que você falou não era? não, delírio do torcedor sem o profissional jornalistinha e sem torcedor dois papos a partir de agora olha só é isso aqui quando o cara começar a gente só faz assim e vocês já sabem que é dois papos tá bom? é isso torcedor a gente tem que acreditar a gente tem que, pô vamos tentar qual é a realidade? quando o Tite foi chamado para o Flamengo a realidade isso foi falado que o objetivo a meta do Tite tá? era levar o Flamengo para o Libertadores que vem essa era a meta será? aí será que vai conseguir? pô, aí aí, 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 né peraí aí beleza essa era a meta nós torcedores vendo o Botafogo patinando ficamos com a esperança ficamos com a esperança ficamos com a esperança não tem nem luz no estado dos caras e tal não pagar contas e essas coisas calma aí aí a gente fica com a esperança mas a realidade é que o Tite tem que classificar esse time para o Libertadores e para preparar para o ano que vem então esse jogo foi uma merda perder, claro mas foi bom para o Tite ver que esses jogadores vão ter momentos que eles vão foda-se, entendeu? porque durante a temporada os técnicos fizeram tanta merda que meio que o time jogava tão mal que maquiava às vezes os jogadores jogando não foda-se entende? porque realmente foi mal nesse jogo contra o Grêmio não nesse jogo contra o Grêmio estava tudo muito bem direitinho sabe? bonitinho o que o Tite queria fazer ali e simplesmente os caras cagaram vamos ver os lances e eu vou falar mais bota aí vamos lá mas ó antes de a gente ver o lance faz o que? eu entrei nas minhas redes sociais e tinha um perfil só do Grêmio mas me xingando de uma maneira xingando? mas estava me xingando muito e estava muito chateado e aí eu falei mas por que? tomando cu filha da puta chupa o caralho foi? eu falei caralho mas por que? eu tentando lembrar né e aí o Caio hoje falou aqui falou aí tá vendo você zicou eu falei caralho eu tinha falado que o Grêmio era meio que putido e de fato era essa é a grande realidade só que eu quero ir só que eu não tenho egos eu não tenho vaidades o Grêmio o Grêmio é um monstro sagrado mostrou mostrou a que veio mostrou a que veio botou na mesa e falou aqui não Mingão então agora Grêmio pai do Flamengo é Grêmio 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 e aí pessoal o meu e o Bruno Henrique tava no banco né tava no banco porque tá ligado foi vai pro Palmeiras né já renovou? eu acho que já assinou? não mas o Bruno Henrique tava no banco porque tá ligado aquele exame lá que você vê da lesão muscular sabe tava alto aí eles deixaram no banco quase tendo uma contratura que é cansado fadiga não nossa mas que isso isso aí é vinte cacetada não pode não pode volta aí vamos ver se eu digo que não pode o que? a zaga né o Jeromel o Jeromel o Jeromel beleza aqui foi bem sobrou pra ele ele tirou e bateu a zaga foi de boa mal foi o Jeromel o primeiro lance olha essa cabeçada caralho esse uniforme do goleiro não mas você vê peraí dá um pausa aí dá um pausa aí pausa ó foram treze minutos de massa setada no Flamengo irmão tá vendo? caralho sabe teve falta de arrascaeta as cabeçadas o gol e tal daqui a pouco vai falar que venceu o primeiro tempo não eu tô dizendo que assim o problema desses jogadores aí desse ano que teve é que assim os caras fazem um a zero e tal e dorme sabe qual é? porque porra como é que você vai ver vai lá vai defesaça pablo o que que jogou? vai mules dormiu falei que o pablo ia ganhar mais minutos com o dítio o mules dormiu acordou esse marginal aí aí já o segundo tempo 30 minutos no segundo tempo tá bom a zero 30 minutos no segundo tempo aí o Bruno Henrique faz esse passe ridículo liga esse contra-ataque do Grêmio olha isso nossa olha o gol devolveu nossa mas deu sorte demais ah mas golaço foi finalização frio ferreria é muito bom capé ele joga muito olha o rei knight mas deu muita sorte não se fizer a triangulação pica tá não mas peraí a bola de volta foi na geladeira hein amigo tome prau não a finalização não foi nada aí cinco aí cinco minutos depois caralho nossa olha nossa é isso Gerson olha o gostado de jogador do Flamengo aqui cara não perdeu sem Suárez tá suspenso e tal prau nossa um monte de gente na área ninguém marcando o cara todo mundo olhando não mas vou te falar o Gerson ali NPC totalmente NPC total ali aí ó aí 35 minutos obrigado pela bola errou tudo que tem touca toma o cara ali os caras olhando nossa tinha um cara uma coisa que o cara podia fazer é quatro caras olhando aí 40 minutos mais cinco minutos depois nossa tomou baile que aí nossa mais um pô virou passeio virou passeio olha a cabeçada do amigo ali não mas peraí a bola que aproveita o amigo aí também tome viu ó caralho vamos ver nossa nossa então essa cabeçada aí que me pegou lateral ah não Matheus foi bem demais foi a zaga foi bem demais a zaga do amigo foi aí as 42 teve o gol de cabeça do Luiz Araújo e ficou por isso mesmo Luiz Araújo sem morreria hein quem diria hein os reservas é os reservas caralho os que eram de tudo pegar a bola empurra empurra tem que empurrar porque ele segurou a bola vai acabando o jogo loucura total mano ridículo mas porra não mas tem que segurar não mas peraí ué vai que empato é o risco que se corre né cara aí como é que pode tá futebol profissional os cara faz um a zero o Flamengo faz um a zero e tava com o jogo tranquilamente controlado o Flamengo não tava é tipo depois que fez um a zero deu a parou parou ah tá bom e ficava aqui e tal e o Grêmio também tinha muita dificuldade de criar no ataque realmente tava com muita dificuldade de criar no ataque e o Flamengo ficou nessa nesse jogo burocrático e tal você via ali no 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 banco o Tite urrando pros caras sabe qual é urrando e dois o que o que é o que o cara um dia o mingão tá chegando o mingão o mingão bota fogo que se cuide no outro dia é isso aqui e aí ele me pergunta dois o que você quer que eu elogie o Flamengo perdeu tomando três gols em dez minutos é isso que você quer desculpa atrapalhar ah tá muito obrigado aí toma três gols em dez minutos com essa porque o que aconteceu foi isso o Flamengo apagou Flamengo tomou o primeiro gol já não tava jogando bem mas tava ali naquela aquela marasma aquela tirissa e aí as substituições que o Tite fez pioraram o time mas vai dizer que as substituições que o Tite fez foram ruins eu não achei que foram ruins ele falou que o Pulgar foi substituído porque teve uma virose tava mal Pulgar tava muito bem que vinha sendo um dos melhores é e aí quando ele tirou ninguém entendeu mas depois ele explicou que o Pulgar tava com uma virose tava mal era pra sair aí entra o Everton Ribeiro o Gabigol e o Bruno Henrique Bruno Henrique ele entreu os dois gols foi erro na saída do Bruno Henrique Gabigol Bruno Henrique e Everton é isso é da Turismo Araújo que entrou depois olha mas aí o Tite cometeu um crime deu tilt aqui não não peraí deu tilt você não pode deixar a história do Flamengo no banco nossa como assim cara porra Gabigol Bruno Henrique e Everton Ribeiro até outro dia ninguém falava no Flamengo aí esses três fizeram falar no Flamengo como é que você deixa assim não pode porque assim eu acho que talvez o erro do Tite foi botar o Bruno Henrique por quê? porque foi falado antes do jogo que o Bruno Henrique não ia ser titular porque ele tava lá com aquele bagulho no sangue lá com a história de lasão muscular porra o jogador já sabe isso tá ligado? então até inconscientemente o cara fica ali com medo tá ligado? sabe? e aí ele foi muito mal tava mal fisicamente não era pra jogar o Bruno Henrique no jogo não precisava botar o Bruno Henrique no jogo tava ganhando tava ganhando né? o Bruno Henrique já parece que sim não falaram ainda mas eu acho que estamos esperando fazer algum anúncio aí algum circo então assim eles nem gostam né? eles nem gostam então assim horroroso e isso é bom pro Tite ver porque tem problema de ser corrigido justamente o problema de postura desse time que a gente viu várias vezes esse ano e muito ficava na conta dos treinadores porque eles estavam fazendo merda mesmo realmente só que agora os jogadores não tem mais justificativa pra esse tipo de atitude sabe? esse tipo de marasmo de ah eu e até pra ele ver quem tá de copo mole né? exato assim foi e outra coisa Renato muito bem Renato Gaúcho né? fez as mudanças que tinha que fazer né? colocou Luan não colocou Luan e as mudanças que ele fez deram muito efeito dentro do campo assim e o Grêmio também em casa e tal e tal e tal e tal e tal e tal assim aí o Flamengo perdeu ainda perdeu a colocação do Palmeiras porque o Palmeiras tem acho mais vitória por isso que passou o que tá chegando ali ó sétimo lugar aí é isso né Odá vou te falar uma coisa hein já te vi mais feliz hein já te vi mais feliz e tem o seguinte Vitor Pereira quando foi pro Flamengo ele tinha um plano ele concluiu tá não ganha nada e aí eu quero te perguntar Tite ah tá Coringão entendi o que que você acha eu acho que o Tite é bem mais profissional do que aquele português palhaço não português palhaço eu acho que você ofendeu a classe dos palhaços os palhaços ofendeu os palhaços palhaço boinho não gostou pelo amor de Deus